E aí, rapaziada! Vocês sabem que eu não sou jovem, né? Mas também não abro mão do meu jeito de garoto simpático, né? Começando pelo jeito de se vertir. É por isso que eu escolho a Explosão Modas, porque aqui você encontra jaqueta, bonéis, óculos, bermudas, camisetas e tudo que você precisa para andar do jeito que você gosta. Vamos nessa! Explosão Modas, vertigo bem você! Na hora de escolher a sua loja preferida, escolha a Explosão Modas. Aqui tem as roupas e acessórios que mais combinam com você. Explosão Modas, em Redenção, na Ocevranese, próximo à Rodoviária. Eu falei Explosão Modas!